A Polícia Rodoviária Federal de Joinville fez ontem a maior apreensão de maconha do ano. Foram quase 900 quilos e segundo o homem que transportava o entorpecente, o destino era a capital. No total, 885 quilos de maconha estavam nessa caminhonete com placas de gaspar. A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal no posto de Pirabeiraba, trecho norte da BR-101, por volta das 7 horas da noite. É a maior apreensão de maconha desse ano. Jean Carlos Martins Duarte, de 20 anos, foi preso em flagrante. Segundo ele, essa droga ia ser levada de Cascavel para Florianópolis e estaria ganhando 8 mil reais para fazer esse transporte. O carro que estava com a droga nos bancos do carona, passageiro, e na caçamba era clonado. O chassi estava arriscado e o documento roubado. A polícia acredita que havia participação de outro veículo nessa operação. Teria algum outro veículo fazendo o serviço de batedor, porque dentro do veículo foi encontrado um rádio PX, que segundo ele era para manter contato com a pessoa que estaria na frente, que inclusive saberia a quem ia entregar essa droga. Aplausos. Aplausos. Aplausos.